Big up, mista preguiça, moleque são Rio Grande do Norte, São Paulo, mista bambi que lá Menina, loucura Loucura, dobrando o joelho e mexendo a cintura Pra ver o seu cabelo com essa tintura Já sou prisioneiro e ela me tortura Eu te quero o tempo inteiro, menina loucura Loucura, dobrando o joelho e mexendo a cintura Pra ver o seu cabelo com essa tintura Já sou prisioneiro e ela me tortura Eu te quero o tempo inteiro, menina loucura Ela fica linda, o sol mostra toda a sua ginga Ela é dançando, dance e roll, não existe quem resista Ela ouve o som, passou mal com a brasileira mandinga Pampi que lá, original, junto com o misto é preguiça Ela é adrenalina pura, sobe a temperatura Abala a estrutura, menina loucura Ela ninguém segura, ela é linha dura Desperta a minha fura, ela é menina loucura É linda, menina, original Loucura, dobrando o joelho e mexendo a cintura Pra ver o seu cabelo com essa tintura Já sou prisioneiro e ela me tortura Eu te quero o tempo inteiro, menina loucura Dobrando o joelho e mexendo a cintura Eu sou prisioneiro e ela me tortura Eu te quero o tempo inteiro, menina loucura É lindo o seu sorriso, ela faz meu estilo Quando o seu olhar vem vindo, eu fico perdido Rendido, tentei uma reação, mas não tinha muita opção Já batia o meu coração, fortemente por essa paixão Tentei uma reação, mas não tinha muita opção Já batia o meu coração, fortemente por essa loucura Dobrando o joelho e mexendo a cintura Meu seu cabelo com essa tintura Já sou prisioneiro e ela me tortura Eu te quero o tempo inteiro, menina loucura Dobrando o joelho e mexendo a cintura Meu seu cabelo com essa tintura Já sou prisioneiro e ela me tortura Eu te quero o tempo inteiro, menina loucura Dobrando o joelho e mexendo a cintura Meu seu cabelo com essa tintura Eu sou prisioneiro e ela me tortura Eu te quero o tempo inteiro, menina loucura Dobrando o joelho e mexendo a cintura Meu seu cabelo com essa tintura Eu sou prisioneiro e ela me tortura Eu te quero o tempo inteiro, menina loucura Menina loucura Menina, menina, menina loucura Menina loucura Menina, menina, menina loucura